É que vocês acreditam em muito fake news, vocês acreditam que o prefeito de Sorocaba que pegou o avião da FAB e foi lá, o prefeito não sei da onde, foi o Lula irmão, ele que mandou o avião dele particular, não foi para os Estados Unidos, foi para lá, para buscar os brasileiros, avião que até droga tinha, ah, para cima de mim, então me desculpa, vamos lá então, e se for mentira o que eu estou falando, é só ligar, porque é fato isso, porque é fato, o primeiro país a trazer todo mundo dos brasileiros de lá, seja evangélico, católico, protestante, ateu, foi o Lula irmão, foi ele, o presidente, e que fez a obrigação que tinha que fazer, porque muitos não fizeram, nem levaram, nem buscaram, até porque esse país morreu 700 mil pessoas de Covid, eu só não morri porque Nossa Senhora não quis, porque era para ter morrido.